Música Rapaziada Ciborgue galera, começando mais vídeo pra vocês galera Seja bem vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixa o like, comentar muito Pra quem não me conhece, eu sou Ciborgue, vou em lugares abandonados, lugares assombrados Faço investigação sobrenatural pra você Muito importante me chamar nesse número, esse número vocês vão ter contato comigo A gente vai trocar uma ideia daquele nosso jeitão Ontem mesmo eu postei um vídeo onde infelizmente um homem tirou sua vida no cruzeiro do cemitério Rapaziada, uma história real, história sinistra Cruzeiro, pra quem não sabe, é aquela cruz que fica lá, aqueles né Infelizmente eu fui lá pra ver essa história que aconteceu Lembrando que esse vídeo que eu postei foi de alguns anos atrás Eu não tinha tanta experiência com o lado sobrenatural E pode ver que até a filmagem tá meia tremida daquele nosso jeitão né rapaziada Mas eu gosto, eu tenho bastante desses vídeos antigos guardados Eu gosto de postar pro pessoal ver como realmente a gente evolui né rapaziada Só querer aprender um pouco mais sobre o sobrenatural A gente vai evoluindo, enfim Vou deixar um pedacinho do vídeo Quem quiser ver o vídeo completo vai lá no canal Aqui no canal, beleza Feliz Páscoa a todos rapaziada Espero que todos vocês estejam bem na paz de Deus Sempre agradecendo a Deus por cada momento de vida tá Um abração de todo o coração Beijão pra vocês aí Que a Páscoa de vocês seja muito abençoada Vamos reagir o vídeo do Lolo Bolado Se você curtiu o conteúdo do Lolo Vamos lá, se inscreve Bora lá pro vídeo Vamos ver se a tartaruga vai gemer No vídeo anterior O Lucão nos trouxe num lugar que é onde ele já gravou E assim, eu não sei se ele saiu alguma coisa A história só foi assim Ah mano, ah vamos gravar ali, tá ligado? Vamos gravar ali Aqui é o Lolo Bolado Aqui é o Lolo Bolado Olha aí, ó Dá pra ver lá fora Dá pra ver a capelinha um pouquinho daqui Da capelinha Oxi O que? Então, moça ali Atraga o bagulho roxo O que que é? Tem um moço ou um poço? Você pega Olha essa capelinha A cruzinha lá em cima Rapaziada, se liga nessa capela abandonada Eu já falei né rapaziada É capela Ela tem bastante espíritos que procuram A capela como ajuda ou coisa do tipo Até igrejas, tá? É... Igrejas em funcionamento Eu já fiz Spirit Box K2 na frente de igreja E acende muito Tem uma energia muito Forte as igrejas e capelas Agora imagina uma capela abandonada Rapaziada Vai atrair muito espírito pra ali Mano, olha essa entrada Que luxo isso aqui mano E dá pra perceber que isso aqui não faz tanto tempo de abandono Que tipo ainda Tá meio que cortado o bagulho Vai ver lá dentro Tipo, tá muito intacto Tá? Em questão de tempo de abandono Aqui essa porta abre? Não Tem que ser por onde? Pelo fundo Pelo fundo? Então bora Aqui dá pra lá ir ver a área Mais ou menos como que é Sabe uma coisa que eu peguei muito nessa casa? Hã? Além de tudo sem arco A espiral Ah sim mano Os pilares é todo Não escondo nem a espiral assim As liguinhas Tô louco Nossa Olha o quadro pintando a parede aqui Nossa Agora não Tá maluco Deixa ele lá dentro Nossa Não, já tô relacionado já parça Calma Aqui ó Onde que entra? A porta dentro Não abre Onde que entra? Lá pelo fundo Mano, como que não chega lá? Pela lateral Nossa O tamanho dessa casa Porça Aqui pra você ver o que é agora Lembra? Ah, verdade Falei que louco Foi você que eu tava lá Quando eu vi um soldadinho O que eu não tô fazendo? Aqui não abriam Rapaziada Eu já tive uma Uma casa Que era daqueles Um bagulho pra segurar a janela Aqueles cabeçudinhos ali Tinha uma raiva Quando trancava Deus Olha o levo Não Tem um Tem banheiro aqui Rapaziada Lembrando Quem quiser ver o vídeo completo Vai lá no canal do Lolo Tá? Aqui a gente passa pra frente Que a gente é meio agoniado E lembrando Quem tá vendo esse vídeo Hoje Domingo Lembrando que Hoje às nove Vai ter vídeo Do Cyborg Porque eu tô só gravando Aqui um react Já estou Partindo pra Achar lugares novos Pro canal Fazer aquela Comunicação top Espiritual Lá pra vocês Beleza? Parça Olha aqui na parte Pesce daqui Deixar o Pesce da parte O que? Eita porra Viado Olha o tamanho Isso aqui Brunão Cruz credo Cruz credo Credo mano O tamanho Gigante hein Olha o que eu vou Botar aqui pra você Tá? Também aqui Lugão Também pra você Tá? Tem um sapinho Morto ali Olha aqui É um sapo Agora que eu percebi Não Isso aí tá Mas você tá botando Essa garrafa aí Ela é alta De cozinha Ela tava lá O dedo armário Pode querer Olha esse sapato aqui Também tava? Tá Tá Tava Ó Tipo o cara Vem fazer uma arte Ó Aqui ó Mano Bonita hein Legal Aqui ó Aquela varinha Telescópica né Pode querer Metra e dez Mano Nossa O sapo voltou a cantar já Bom Aqui é a pia Tem dessa aula Vamos lá Tem um churrasquinho Pá maroto Tem algumas coisas Tá bom Eu tô rodando Esse aqui ó Isso Isso Esse aqui Mano Esse aqui provavelmente O pessoal tá tentando roubar Tá ligado Infelizmente mano Ó Cano Duas pia Que louco mano Mano Olha aqui Mano É inteiro hein Mano Essas pessoas que roubam É Casas abandonadas Ou Vão lá pra destruir Se elas soubessem um pouco Sobre sobrenatural Ou elas não iam fazer Isso Jamais Com certeza O pessoal que rouba a casa Vai lá pra destruir Tem uma vida bem conturbada E as vezes eles não sabem o porquê né É Simplesmente Vai pelo caminho errado Tá plantando errado Vai colher Fumo né Não tem Não tem Não tem como escapar Rapaziada Deixa o like Pra ajudar o canal O canal Essa semana Deu uma baixada Na visualização São coisas do Youtube Eu entendo que o Youtube É assim mesmo Já tô Há tempo no Youtube Eu sei Que o Youtube Não é bem certo da cabeça Mas quem é ciborgue Vai comentar Deixar o like Eu nunca falo Pra ativar o sininho Ativa o sininho aí Rapaziada Que ajuda muito o canal E é nóis Ó Vou pegar pra esquerda Não olha pra direita Vou pra esquerda Pra esquerda Eu não vou olhar pra direita Então Vou olhar pra direita Vou olhar pra direita Vou olhar pra direita Vou olhar pra direita Não é verdade Parece que eu vou olhar pra direita Tá zero? Dá pra cá Então Aqui pra cá Com certeza Nossa é muito grande aqui Esse banheiro É um quarto Cacetada Quarto Quinze aqui É É É um quarto 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 Aqui que eu falei Esse é o motivo Da moça da casa Olha lá Tem alguns trigo Muita rachadura É que infeliz Isso aqui não é tijolo Tipo bloco Eu acho que é sim Não é bloco Não é tijolo Não, deve ser tijolo Mas não é bloco O tijolinho ali Com o tempo Ele vai começando Olha ali Olha ali Mas sabe o que é isso aí O que é? A ponta só Pra ver se é ali Pode crer Pode crer Pode crer isso Mano É um quarto De jovem Mas é banheiro Ah, mas creio eu Que não seja O motivo do abandono Não seja aquela rachadura ali Não Eu já vi casa pior Aqui onde eu moro Só toco a massa ali E já era Partiu Casa tá top Balança Mas não cai Um casarão Imagina um casarão Desse aí Mano Bom, então aqui é um banheiro Tem um pedido ali Mano O que é de cara Certo, não é não Ó, pode a gente lavar o vaso Tá querendo mais Não, é Tá tipo bem O banheiro Se você olhar de luz Cantinho Ainda tá limpo Pô É água Não deve ter não Não tem água não Ah, deve ter água por aqui Essa água tá limpa As vezes tá fechado Só registro Não é mano Puxa, essa janela já tá fechada Não sei, não vai Tá limpa essa água aí Tá limpa Essa janela já fechada Mano, a janela já tá abertíssima Não, a janela já tá fechada Tipo, fechada Tá limpa Tá limpa Ó, tá limpa Ó, tá limpa Ó, tá limpa Ó, tá limpa Isso aqui embaixo Não tem um apósitozinho E aqui é a lavanderia Ah, tava aí o tanquinho Ali embaixo Ali Não, mas por que que a briga Deixa que eu aperto É que não tem vidro Sei logo, cara Mano, vou fechar essa aqui Fecha Não, mas vai quebrar Aqui também, ó Não, essa aqui primeiro Não, mas tava trancado Olha Vamos pra frente Cara, eles eram o bem de vida, hein Mano, olha o tamanho de você dispensa aqui, parça Dispensa comentários, hein, Lolo Mano, dispensa grande ou rola Dá pra vocês conter aqui, né Você dispensa, mano Descante, descante, descante Descante, descante, fácil Aqui, ó Essa chavezinha Nossa, ela é muito bonitinha Não tinha reparado Não pode pôr o retro Essa aqui é a mais bonitinha de tudo, ó Essa daqui é a mais normalzinha Ó Cair, não sei Dá pra você cortar um pedacinho embora? Tá Essas chaves aí é da mesma Que cabe nas portas lá do Rio de Janeiro Pode crer Vamos levar Depois da tela Deixa eu gravar na tela Demorou isso Ah, já vi, já Já viu Ah, eu também Agora já era Tem que ali, então Ó o Brunão, cara Eu acho que esqueceram de cortar essa parte O Luão quer levar O Brunão quer levar a chave pra abrir as casas tudo do Rio de Janeiro Sem direita, Brunão Não, mas olha aqui, ó Peraí, antes de ir pra lá Antes de ir pra lá Ó, tipo assim Aqui a coisa Mano, sobre isso, rapaziada De É Levar Mesmo que for uma chave ali e tal É uma coisa assim que Eles não vão levar por mal Mas é muito perigoso, tá rapaziada Já falei Já fiz vídeo sobre isso no canal Vocês levar Pequenas coisas De De lugares Às vezes pode ter algum Espírito apegado à casa ali Ou algum obsessor Ou coisa do tipo E só por causa daquele objeto Ele ia atrás de ti Entendeu? Então Não pegue Nunca mexe em nada da casa Ou pegue o coisa do tipo Tá ligado? Porque pode dar bem ruim E às vezes vai dar aquele sentimento De tristeza Aquela coisa ruim Aquele sono Aquela E você vai achar que é normal Mas não é É um espírito que está atrás de ti Só por causa de uma chave Um negocinho Pequeno ali, tá ligado? Cozinha É estranhão, né, mano Porque tipo assim A cozinha tem pia Pra você lavar a mão Pai e tudo mais Aí você vem aqui, ó Aí tem uma outra pia Uma outra pia Sabe o que eu falo pra você Que não é estranho? Por quê? Porque aqui Nesse caso aqui E eu acho que aqui Era meio que uma sala de jantar Aqui ficava a mesa Aqui ficava a mesa De sala de jantar Aqui só lavar a cozinha Aqui Ah, vou comer Vou lavar a mão Aí a gente Vai lavar a mão Vai lavar a mão ali É porque antigamente Não, antigamente Você não podia lavar A mão na pia Você tá ligado, né? Não, você podia lavar A pia da cozinha Mas não podia lavar Não, você tá ligado Na pia da cozinha, mano Eu em casa eu lavo Eu tô nem ali Por causa é minha Mas uma vez O meu tio Eu lavei a mão Na pia da cozinha E meu tio Deu um tapa na minha mão O que você tá fazendo, moleque? Pá É, pode ser que era isso Era o bolso Antigamente É, sim mesmo Eu particularmente passei Não tinha isso que eu sou Tipo, lavar a mão Essas coisas na pia da cozinha Tipo, lavar a mão da pia da cozinha Não serve na pia da cozinha Vão passar pra frente Pro vídeo não ficar tão Longo, né rapazinho Então daqui a pouco você fala Daqui a pouco você fala Aqui o outro quarto É uma rachadura também Nossa, o tamanho dessa rachadura Mas essa rachadura é a mesma do banheiro, mano É a mesma É a mesma do banheiro, Lucão Banheiro da... Que da banheira Banheiro da banheira tá aqui Não, não é o banheiro da banheira Esse é o banheiro sem a banheira Não, peraí Isso aí A gente pegou o banheiro Esse aqui é o banheiro O senhor é a banheira, né O senhor é a banheira É É a banheira sem banheira Isso É a mesma rachadura É a mesma rachadura É o mesmo formato É o banheiro sem banheira, eu acho Mesmo formato Tá Aqui, ó E agora, Lucão? Tem esse daqui Tem um negocinho Aqui embaixo, tá de criança Olha o desenho, né? Tô vendo Tem desenho de criança aqui embaixo Tem um papelzinho aqui embaixo Tá, Lucão, conta pra nós Sua teoria Bom, minha teoria Antigamente Esses pessoal Não de fazenda Esses Caras com chefe de fazenda Assim Eles tinham as casas Da esquerda série E dentro da casa Que é o escritório Quando eu vim aqui Eu achei que o escritório Era aquele quarto Porque o escritório era laçado Só que aí Só que aí Depois eu vi Essa divisória Aí eu pensei Eu pensei o seguinte Aqui teve algum tipo De divisória Que você pode ver A manhã dela vai Continua Só que aqui, ó Ela corta Ela corta E eu mesmo Que ele corta Ia lá em cima Sim Então eu acho que aqui Tinha uma divisória Que separava Esse ambiente Desse ambiente Sim E aqui seria o escritório Então como aqui Poderia ser o escritório Antigamente Os tonos de fazenda Não gostava De deixar o dinheiro em copo De deixar o dinheiro em copo E tem a teoria Que os barãos Guardavam o dinheiro No copo Estante Embaixo da casa Isso aí é real Isso aí é real Rapaziada Principalmente Aqui no sul Todas as casas Que eu vou Antiga galera Todas elas O sualho O pessoal já procurou Ouro Ou coisa do tipo Porque realmente Acontecia isso Eles enterravam Embaixo do sualho Tá ligado Pode crer Pode crer E eu Ó Eu vou ser sincero Eu concordo De certa forma Contigo Porque lá no sul Graveu uma casa Que é exatamente isso Ele tinha um buraco No chão Que era pra duas coisas Ou pra fugir Ou pra guardar dinheiro Que ele era um tempo Era pra Aqui no sul É Pra guardar dinheiro A maioria é Rapaziada Eu vejo assim Quando eu vejo Que a casa é antiga Tem muitas já Até sem o sualho Porque o pessoal Passa detector Coisa rara Pra achar coisa E realmente acontecia Tá ligado Tá ligado E o Brunão Vai meter a cara Vai meter a cara aí Brunão Você já olhou Não olhou nada Nem tipo Colocou o celular Nada Aí o Brunão Vai lá dentro Porque o Brunão Não é bem certo Da cabeça Ele foi Já tem Aperto mais Pra lá da casa Ele já foi Estourado Tem um buraco Aqui Tem um Atrás Maior Perdei Tem um buraco Aqui Quer lá olhar Não Eu lhe dou 10 real Piorou É uma cigarra Maior Esse Esse Essas coisas Aqui É pra pessoa Pular ali Mano Se Não Vou perguntar Você tem coragem De descer Não Eu tô perguntando Você tem coragem Não Não Porque se você descer Aí eu fico olhando Ai que furgado Ai eu vou descer Essa bosta Aí Descer Mas dá uma iluminada Ali pra mim Ver se tá tudo Normalzinho Não Tá com o alofote Não Se não Só desce Aí a gente Traga com o alofote Não Bate Ela pode Primeiro Você tem algum Bicho perdo Não Bicho Não tem Eu olhei Mano Mano Se tiver alguma coisa Se eu posso dizer Chuta essa madeira Levanta os pernas E chuta a madeira Tipo Tira ela daí Pra não ter surpresa Nada de baixo Depois de entrar Essa madeira Vai aparecer Vamos cantar Essa madeira É do alfapão Isso é daqui Olha que tampa aqui Acabou a bateria Aqui Não Acabou não Pera aí Ah e o seu O alofote acabou Não Você quer quebra a bateria Mano Então Acabou a bateria Dos bagulho Tudo Vai lá Bruno Não é bem Certo Não é 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 Mano É gigante Ali embaixo Mano Tem um cofre O chão tá zoando Tá zoando Ele tá zoando Tem um cofre Ele tá zoando Tem um cofre Mas eu não consigo Passar ali Quem que consegue Passar ali Não Não tem cofre Não tem cofre Tô Ele tá zoando Tira a foto Pra ver Tirar uma foto Tá gravada Só vocês puxarem aqui A gravação Então não tem cofre 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 Viveram procurar alguma coisa Então pode ser Que essa minha teoria Seja aceita Sim Onde tem ouro enterrado Rapaziada O bagulho é muito sinistro Tá ligado O sobrenatural Age com força Tem histórias Tem histórias que antigamente O que acontecia Os donos de fazenda Eles enterravam o ouro E do lado Eles enterravam Um escravo Matavam um escravo E enterravam Eles acreditavam Que aquele escravo Ia proteger o ouro Tá ligado Ele ia agir ali Como um espírito Ou coisa Pra proteger o ouro Tá ligado Então essa história aí Essa do escravo É real Tá realmente Aconteceu Eles acreditavam Que se matasse Um escravo do lado Ali enterravam Perto do ouro Ele ia proteger o ouro Então ficava uma coisa Muito macabra E onde a casa tem ouro O negócio acontece mesmo Rapaziada O bagulho é louco Rapaziada Vocês tão vendo Que eu tomei o rouco Mas é Porque já tá mudando Pro inverno Já tá esfriando O tempo aqui E a garganta já não tá Viveram procurar mano E assim Não é pra ela não Mas eu acho Que algum lugar Deve ter alguma coisa De alguma coisa Com certeza Não sei Ou já tem Procurou Acho É Porque se quebraram Será que a pessoa Achou Já levou Já Não Não sei De alguma coisa Tem na casa Na casa Na casa Agora Só pra fora Não 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 Onde Agora Tem a parte Da piscina Pessoal Os lofóis tá acabando tudo. Bom, agora, tipo assim, a gente entrou por lá, que ali é a parte da cozinha. Agora a gente vem pra cá, que aqui é a parte... Gourmet. Gourmet. E aí, pessoal, é o seguinte, eu tô gravando com o celular, mano. Comenta aí se vocês acham melhor a câmera... Eu não sei se é a melhor câmera do celular ou da GoPro, não sei. Mas por praticidade, GoPro, pode crer. Por praticidade, agora por imagem. Eita, eu vi um bagulho passando ali, cara. Pode ser a outra, pode ser a outra. Ah, o carro tá ali, cara. Não, eu vi um bagulho passando ali no meio dos avacates ali, tá ligado? Mas enfim, é... Comenta aí se vocês acham que é a melhor câmera do celular ou da GoPro. Prova, mano. Sei lá. Às vezes eu taco o vídeo com... E aí? Agora... É a parte... Olha essa piscina, mano. Deve ter mosquitada, hein? Que Deus eu lembre. Olha essa piscina. Dá pra rodar a água mesmo? O quê? Não, para com isso, Lucão. O que é isso? É a piscina com o pacaceta. Olha a energia na borda lá. Olha lá, tá mesmo. Ah, você tá morto? Ele tá morto? É. Nossa, ele morreu numa posição de... De sei lá, mano. Eu acho que pisado. Olha isso. Não. Não tem como ter pisado nele, assim. Não, acho que não pisaram, não. Não, não. Ele tá acabando de tocar o trabalho, tá? Hã? Não, não. Acho que não pisaram. É, mas ele morreu numa posição de... Parece que tá pegando sol, tá ligado? Eu tinha que aproveitar, vai deixar. Mas enfim, ó. Aqui é... Aqui é... Seria a parte, tipo assim, gourmet. Onde trazer o pessoal pra curtir. Na piscininha. Churrasquinho. É uma mansão, né? Lá, lá da frente, né? Pode crer. Aqui é só mais pra dormir, né? Porque tem banheiro ali. Eu acho que poderia ter medo. Às vezes eles montavam a gente fazer um painel pra fazer as mensagens. Pode crer. E aqui, ó? Aí aqui é um banheiro. E ali é a sala do perigo. Por quê? A porta do perigo. E tem que ir. Ah, cara. Sim. A sala do perigo. O quê? O quê que é isso? O quê que é isso, Lucão? O quê que é isso, Lucão? É o alçapão. Ilumina aqui. O alçapão. Acho que ela vai ficar vazando a muda mais, né? É a bomba da vida. Nossa, altura disso, mano. Abaço, ó. Mano, já pensou o cara que é meio distraído e ir à noite ali, chegar e já dá o primeiro passo? Deus do perigo. Olha ali, velho. Você é batido. Eu tô segurando, não sei. Se o meu celular cai. Eu pulo lá, porra. Como é que eu pulo, mano? O Brunão é toda a vida aprontando. É medroso, mano. Pô, cara, mano. Tô com o cara de cara já, Lucão. Não, não. O que será é ele. Pô, mano. Tô com o cara de energia, Lucão. Não, você é da hora, mano. Esse otário aqui, mano. Eu tô com o senhor da mão. Você abre o bagulho e cai lá. Eu pego, mano. Eu pego, mano. Eu pego. Vem aí, ele quer. Vem aí. Aí, a problema é seu, mano. Ninguém mandou ser medroso, não. Nossa, eu vou aqui. É um cano. Você acabou também com o assunto, mano. Você já virou, tipo, pé de mamão? Sim. Mas, Lucão, eu vi a alta e o teu mamão alto, né? Sim. Sim, mano. Eu tava reparando isso, mano. Mano, tá muito baixo. É carregado, mano. Caramba, mano. Mini mamão. Mini mamãozinho. Mini mamão. O tamanho daquele mamão ali. Enorme. Pô, ele tem uma dura ali no chão, João. Tem uma dura no chão? Tem, ó. É, ele caiu. Tinha um pneu aqui, ó. Tinha um pneu aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Já sabe como é que funciona. Se quiser ver o vídeo completo, vai lá no canal do Lolo Bolado. Tamo junto. Até a próxima. Falou.